Oi, Kim! Hoje eu vim te contar a parte da minha história de vida. Quando eu fiz 15 anos, a minha vida mudou bastante. Passei por grandes momentos difíceis com muitas pessoas ao meu redor. Tive que aprender a transformar esses momentos em uma força pra poder superar cada trupico meu. Quando encontrei seus vídeos, eu me identifiquei muito com a alegria que vem lá do fundão do seu coração. É assim que eu vivo agora, transformando dificuldades em alegria e motivo pra seguir em frente. E sabe, eu tô te contando isso porque eu quero te pedir uma coisa. Faz vídeo reagindo aí a um vídeo de K-pop, por favor! Bora! Não pode! Devido a problemas com direitos autorais, as músicas não serão ouvidas aqui nesse vídeo. Porque senão, eu vou me encerrar. Por isso, eu vou deixar o link de cada clipe que eu reagi aqui embaixo pra vocês escutarem depois. Eu te peço um like! E eu se inscreva! Você dá like! Você se inscreva! Boomerang! Aí, eles entraram no túnel do tempo e foram transportados pro quadrado, que é um lustre gigante. E eles fazem... Ah, daí ele tinha uma fita, né, transparente, que ele fez alguma coisa com a fita. E daí, eles foram transportados no negócio do transporte do tempo e caíram no lustre gigante. E ele tá sangrando o dourado. Porque ele é rico. Meu bem, ele é rico! Eu sou rica! Ele tá numa escola? Parece um negócio de sinuca? Não entendi. É uma quitanda? Daí, ele tá no elevador. Eu não entendi. É muito rápido. Eu não consigo nem reagir. Olha que eu vou reagir. Trocou de trem que agora tá chovendo. E daí, o guarda-chuva caiu e voltou. Tá chovendo só nele? É muita exclusividade, sabe? Quando você fala, eu sou exclusivo e eu tenho um sapato, que é só meu sapato, mais ninguém tem no mundo. Exclusividade de verdade é quando chove em você. Isso é exclusividade. Ai, perdi tudo falando. Volta, pera. Nossa, eu volto o clipe inteiro. Ai, eu volto o clipe inteiro? Tá. Eles estão debaixo do lustre gigante. Tá, é um escritório com uma mesa de sinuca? Sinuca? Com uma mesa de sinuca? Então, tá chovendo nele. Ele é exclusivo. Aí, ele falou, beleza, vou jogar o guarda-chuva no chão, porque eu tenho um guarda-chuva. Mas aí, o que eu vou usar no guarda-chuva, sabe? Porque a chuva só minha, todo mundo tem guarda-chuva, eu vou jogar o guarda-chuva no chão. Ah, não, vamos usar o guarda-chuva! Mas é ao contrário, quando ele resolve usar o guarda-chuva, eu paro de ver nele. A chuva começa a cair pra cima. Pô, pegadinha do malandro. E a chuva não vai usar o guarda-chuva? Não quero essa chuva exclusiva. Vai chover pra cima agora, entendeu? Tá fumaça. Fumaça é rico. Todo clipe tem que ter fumaça. Fumaça é uma coisa de rico. Aí, ele tá no elevador. É um elevador, isso não é? Não entendi o que é isso, é um elevador, né? E ele desafia as leis da gravidade. Ele fica tipo, outra cabeça, de lado, do boado pro outro, do outro lado. Ah, e sabe aquela série que a gente tava assistindo, que tinha aquele cara que era do Senhor dos Anéis? Eles entram num lugar que tem um monte de lâmpadas, espelhos. Sim, eu não sei. Eles copiaram desse clipe, porque é exatamente a mesma cena. Eles botaram fogo numa cadeira. Eles são muito rebeldes. Eles quebraram uma estátua. Eles soltaram bolinhas à lâmpada. É muito rápido. Aí, parou de queimar. Não, daí agora tá aquele negócio legal aqui. Ih! Mas, no geral, acho que é clipe rico. Eu queria esse brinco. Você não quis comprar porque era 5 dólares. É, 5 dólares um brinco desse? Meu Deus. Aí, ele chegou dando água pro santo. Essa bebida é do santo, só que daí o santo não quis e voltou tudo. Tá tudo voltando ao contrário. Eu não consigo nem falar, eu tô paralisada. É tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, que eu vivo e digo... E quando eu vou falar, desde mudou a cena. Eu não sei. Eu contei, tem 20 pessoas. Tem 20 pessoas? Ah, o grupo era composto por 11 membros. Ah, é por isso que é one on one. Hum? Onze? Não, mas é wanna, wanna de querer. Mas faz outro sentido, é um trocadilho. O próximo vai ser... Beautiful, do Monstax. Essa eu não conheço, vamos lá. Dinheiro, money, muito cash, money, 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 money. Eles tão com os blazers muito bonitos. E aí, eles tão no meio do jardim. E espelhos, e cofre, money, money. Cordas. Calma, eu tô tentando entender a lógica, porque muitas vezes, os clipes coreanos, eles têm uma historinha a seguir. Então, são vários meninos e um tem muito money. Ele é o dono do tempo. Das areias. Que tempo? Dono das areias do tempo. E o outro da riqueza? O outro é das plantas, a mãe natureza. E o outro é da mãe corda. A gente fala, mas deve ter a mãe corda, sabia? Faz todo sentido pra mim. O outro é a mãe metrô. Ela é presa no metrô. A dança deles é louca, eu gostei. É tipo... Ele tem machado. Ele vai fazer uma coisa com machado. Era martelo. Uma coisa com martelo, uma coisa com martelo. Eles gostam, né, das coisas voando pra cima, assim, indo contra a gravidade. Dinheiro subindo. Tchau, dinheiro. Eu sou paz. Eu aqui preciso de dinheiro. Pode ir embora. Sobe, sobe. O dinheiro sobe porque eles estão do outro lado do mundo, na Coreia. Ah, daí cai, né? Porque a gente tá aqui, eles estão aqui. Mas a Coreia ainda não tá do mundo. Japão, né? Não, é que a terra é plana e a Coreia tá aí embaixo. Não, do carro vai cair na China. Do Brasil, não. Da Coreia, meu amigo. Então, na China. Não, mas aqui é coreano. Eu não entendi. Essa lei da física só vale pra Brasil e China. Você já levanta que estão em cima das tartarugas? É? Sim. Ah, um encontrou outro ali. Ah, eles se encontraram. Cadê um numa sala? No meio do cruzeiro. É que o cruzeiro era muito grande. Eles se perderam no começo da viagem e nunca mais deixaram. É. Um ganhou no cassino, o outro roubou as cordas. As cordas que seguram a âncora? Sim. E a âncora, eles transformaram em moeda. Então, resumindo. O que é que a gente concluiu desse clipe é que não entendemos. Ok, e o próximo clipe que a gente vai analisar é o clap do Seventeen. Começa com uma barraquinha do cachorro quente. Os caras estão correndo lá. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Será que é porque a Seventeen tem 16, né? Acertou, miserável. Seventeen, 16? Não sei. Nunca saberemos. Eles entram nesse cachote. E aí, o último diz. Eu não quero entrar. Opa, peraí. Descobrimos o que é a barraquinha de cachorro quente. É especializado em videotape, tecnológico, empresa especializada em fazer vídeos. É, doutor, você dá muito dinheiro, né? E aí, você entra lá dentro e eles estão produzindo um clipe. Então, tem vários lugares. Tem o escritório, que é o lugar do clipe. Tem eles botando o negócio chroma key que vai virar o carro na hora da edição. E tem várias explicações de como as coisas funcionam em vídeo. Isso é muito louco. Eles fazem a parte de manufatura do clipe. E eles usam muito aquele jogo de cena que eu vi que vários clipes coreanos fazem. De fazer um negócio e já cair em outro lugar. Tem a mesa de edição, que são umas mesas bem antigas. E aí, a troca de vários cenários fofinhos. Isso é muito legal, cara. Eu achei incrível esse clipe. E aí, ele olha pra cima da mesa de edição. Tem uma revista escrito How to make it video. Não é o nome daquilo? Fitas, cassetes e disquetes? Foi há 84 anos. Qual foi o sentido do clipe? Eu não sei. Porque eu olhei a letra e não fez o menor sentido. A letra é tipo assim. Ah, se a sua vida é corrida e você perde o final de semana. Você tem que também bater a palma até a sua mão pegar fogo. Faz o menor sentido. O próximo clipe vai ser Titi, Twice. Bom, é Halloween. As crianças estão indo bater na porta. Falar, nossa, professora. Ah, professora. Vamos jogar papel gênico nessa casa. E aí, a porta abri sozinha. E as crianças que não foram ensinadas pelos pais. De que não devem entrar na casa de estranhos. Elas entram. Não. Você porta abri sozinha. Não entra. Não. A não ser que você entre e tenha um monte de menina. Falando, ai. Não, também não entra. Mesmo assim, não entra. Elas são loucas. Bom, elas surgiram. Tem um monte de meninas. Elas tão com umas roupas bem de casa. Assim mesmo. Tipo, boletonzão. E elas começaram a cantar aleatoriamente. Assim, tipo, ó. E as crianças com uma cara, tipo, ó. De repente, aparece um quadro. Um quadro pirata. E tem uma pirata que ela tá lá, sentada, cantando. E aí, aparece um corredor. Que as coisas tão, tipo, blululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul E ela fala... Ai, não dói, coração. Ai, não dói, coração. Imagina a cara dessas crianças, né? Tipo, elas tão, tipo, só queriam docinho, não queriam mais nada. Eu acho que eu ficaria, tipo assim, mano, dá meu doce. Bom, daí já puxou pra trás e ela tá numa mesa de jantar com uma roupa bem chique, assim. E as meninas da recepção trocaram de roupa e elas tão dentro da boca da abóbora. Tem um menino, um Pinóquio. Acho que é um Pinóquio. Ela tá tomando sorvete dela de boa, tipo assim, não interessa. Eu tomo a minha sobremesa a hora que eu quiser, não preciso esperar a janta. E aí tem uma coelhinha. Eu amei a coelha. Ela é uma personagem que eu mais amei. E aí volta pra recepção, os espelhos se quebram. E aí cai capa de vidro em todos os cenários. Todo mundo faz... E aí as crianças tão sozinhas na sala, olhando e falando... É isso que o açúcar faz no corpo. É, comeram doce demais. O próximo clipe que a gente vai ver é do Edson, logo no Wright. Tá, o que a gente viu até agora foi um jardim. Um time de futebol americano saindo do provador. Forando roupa na forever. Eles tão chateados. Talvez o jogo não tenha sido muito bom. Porque um jogou uma bola na cerca lá e falou... Aí eles acenderam o incenso gigante. E falaram... Vamos relaxar. E aí eles falaram assim... Olha, eu não consegui energizar. Vamos pro rolê. Vamos pro rolê. Daí eles tão ali numa rua esperando abrir a balada, né? Falaram... Bom, quem precisa esperar pra abrir? A gente vai entrar. A gente vai entrar. A gente tem que ter um negócio pronto. Eles entraram na balada. E não tá pronto. Eles ainda não montaram. Entendeu? Tá pela metade. É uma balada móvel? Eu não entendi. É um show, na verdade. Na verdade, eles bateram lá e falaram... Que show vai ter hoje? Ai, vai ter um show. Mas agora são sete da manhã. O show vai ser só os dez. Eles dizem... Ah, não tem problema. A gente tá muito estressado. A gente perdeu o jogo. A gente vai entrar aí. Vai ser agora. Inclusive, se você não sabe, a gente dança. Então a gente vai dançar no palco de vocês. Pra vocês verem. E trabalharem mais felizes. Eles entraram lá e começaram a dançar. Os caras falaram assim... Cara! Sensacional! Voltaram pro jogo e falaram... Mano, eu vou sair pela rua. Não, pelo trilho. Não. Vou jantar. Eles encheram o bucho de comida. Passaram mal. Tentaram na floresta. Falaram assim... Meu Deus, por que eu como tanto? Começaram a jogar videogame. Perderam. Tipo... Pô, eu perco no jogo. Eu perco no outro jogo. Vou botar fogo nesse negócio. E botaram fogo. Botou fogo na televisão. Jogou uma bola de boliche na televisão. O quê? Aí eles falaram assim... Não, olha só. A gente só perdeu no jogo. Porque a gente tava nervoso. Começaram a dançar no campo. Vou aumentar no jogo. Vou pra biblioteca ali. Vou fazer... Vou dançar, não. Vou dançar. Vou pro jogo. Aí, não. Vou pra casa. Vou pro jogo. Vou pro trocador. Vou pra casa. Vou dançar. Vou pro trocador. E vou pra floresta. Tô de maior da floresta. Ainda comi muito. Vou dançar. Troquei de roupa pra dançar. Porque ali, cês tão na moda. Vou andar na rua. Vou andar na outra rua. Mas acabou nem de novo. Tô indo pra floresta. Tem lâmpadas. Agora tem lâmpadas. No último segundo. E acabou. Eu tô gripada. Eles não deviam fazer isso comigo. Agora eu estou um pouco estranha. Como esse vídeo me deixou um pouco cansada. Eu vou finalizar com um dos meus clipes favoritos do mundo. Que é Just Right, do GOT7. Ele é muito lindo. Cês tão na moda. E aí, se eu não perguntar. Pô, que vai terminar o vídeo? Não vai ter um BTS? Aí eu vou ver, né, gente? Se vocês gostaram do meu vídeo reagindo a K-pop. Se vocês querem um novo vídeo reagindo a só BTS. O que vai me dizer são vocês. Como 50 mil likes aqui embaixo desse vídeo. Eu faço um vídeo reagindo a BTS. Quer? Então, dá like. Agora vamos para o meu queridinho da vida. O vídeo começa com uma menininha. Sejando no espelho. Fazendo aquele tratamento pra tirar cravo. Que não tem nada a ver com a idade dela, na verdade. E ela tá sejando no espelho. Muito triste. Muito, muito triste. Ela tá, tipo assim. Ela tá totalmente satisfeita com a aparência dela. Ela tá, tipo assim. Ah, por que eu não posso ainda falar da beleza na vida, sabe? E é isso que começa acontecendo no clipe. Que eles começam a sair. E ele tá, tipo, muito pequenininho da gaveta. Falando assim. Espelho, espelho. Diga pra ela. Que ela não precisa mudar nada. Porque ela é linda do jeito que é. E todo o clipe é baseado nisso. Eles falando pra ela que ela tem que se amar. E que ela é maravilhosa. E que ela é linda. E é muito fofo. E eles estão, tipo, muito pequenininhos no quarto dela. Então eles estão na caneca de cereal. Eles estão nos brinquedinhos dela. E eles estão cantando pra ela. Pra dizer que ela é certa do jeito que é. A gente não precisa mudar nada. E é um clipe muito bem feito. Porque nem dá pra perceber, assim. Não dá pra perceber, sim. Mas ele é muito bem feito. Um beijo. Tchau.